Sarlene Mapuxi, Conselheira Estadual de Saúde, Roraima, quero deixar o recado dos povos indígenas, das mulheres indígenas, para todas as mulheres guerreiras do Brasil e do mundo nesse mês, em especial que consagra o mês de luta das mulheres em defesa da vida, contra o fim da violência, contra o fim do feminicídio, por uma saúde de qualidade, em defesa do SUS e da democracia. Dizer que combinaram de nos matar, mas nós, mulheres, decidimos de não morrer. Então, viva o Dia Internacional da nossa luta!